Música 32 pessoas por dia tiram a própria vida no Brasil. CVV, bom dia. O CVV em 15 unidades pelo Brasil é um canal aberto, nas 24 horas do dia, pelo telefone 188. Com 10 anos de experiência como voluntário, já tendo conversado com centenas de pessoas em conflito, o Walter afirma que o seu papel não é propor soluções. O que as pessoas do outro lado da linha precisam é serem ouvidas. Não temos que apoiar as pessoas, dar o contra nas pessoas, dar a mensagem que nós pensamos que seja correta, apenas vai reforçar a posição da pessoa. A hora que tu começa a apoiá-la, tu começa a conquistar a confiança dela. O suicídio não acontece por um motivo único, são muitas as causas. Por outro lado, 9 em cada 10 vítimas dão sinais e a morte poderia ter sido evitada. Por isso, no setembro amarelo, o foco é a prevenção. Muitas vezes a gente tem na nossa casa lá um jovem, que a gente fala assim, ah, são os hormônios dele, deixa ele. Mas aí esse jovem começa a ficar mais isolado, não quer mais sair para encontrar seus colegas, usa aquelas roupas todas tapadas, quer ficar muito no quarto, não convive com a família. Eu preciso ver isso. E um erro que a gente comete é chegar para o adolescente e dizer assim, no meu tempo, né? Quando eu falei no meu tempo, acabou qualquer relação de conversa que eu possa ter com o adolescente. Porque o tempo dele é outro, as coisas que estão acontecendo agora são diferentes. Além do olhar para o jovem, faixa etária onde mais cresce o número de casos, os idosos são outro grupo de risco. A pesquisadora da Escola de Saúde Pública do Estado, que participa de estudos nacionais, alerta que 24 dos 50 municípios brasileiros com mais registros estão no Rio Grande do Sul. Uma pesquisa de caso no Vale do Rio Pardo identificou causas e encaminhou um plano de ação para a região reduzir esses índices entre os idosos. Os sinais são muito sutis. Depois que o fenômeno acontece, que as pessoas começam a fazer uma conexão. Por exemplo, eu lembro de alguns casos em que o idoso visitava os filhos e verbalizava, estão todos bem, eu agora não preciso mais de mim. Então, ele fazia uma espécie de despedida silenciosa da vida. No Sistema Único de Saúde, a atenção básica tem um papel muito importante de fazer esse acolhimento e a triagem e a avaliação do risco, inclusive para encaminhar para a atenção especializada em saúde mental, o CAPES, para o atendimento psiquiátrico, enfim. O nosso sistema de saúde pode acolher o usuário em qualquer momento, em qualquer ponto da rede. Para fazer um lanche, ler jornal, observar o vai e vem. As praças são paradas obrigatórias para muita gente. Na Dalfândega, local de tradição pela Feira do Livro de Porto Alegre, circulam quase 100 mil pessoas diariamente. Ela é a segunda praça a passar por um processo de revitalização. Essa revitalização prevê basicamente a pintura dos 229 bancos que existem lá, a troca de 25 lixeiras que estão danificadas e a principal atividade lá é o conserto do passeio em Pedra Portuguesa. Esse piso tem vários locais que estão com buraco e abrindo, então esse pavimento todo vai ser revisado. Então, nos próximos 15 dias vão estar sendo executadas essas atividades e a intenção é que daqui a duas semanas a gente entregue a praça revitalizada pronta para acontecer a feira. A manutenção de praças e parques de responsabilidade do Executivo Municipal será realizada por empresa terceirizada por um período de um ano. O contrato de R$ 24,8 milhões abrange as 670 praças da capital. As melhorias incluem a troca de imobiliário, brinquedos e conserto de passeios. A capina segue a encargo da Prefeitura, assim como a fiscalização sobre os serviços executados. A gente vai ter equipe de fiscais circulando nessas praças para fazer um levantamento inicial. Desse levantamento vão ser geradas as ordens de serviço para execução. Quem passa pela alfândega com frequência, aprova a iniciativa e tem sugestões. Calçamento principalmente, então. E florir, está precisando de um pouco de cor. Segurança é uma das coisas principais, né? E eu acho que a revitalização vai melhorar bastante, até para as pessoas, porque no horário do meio-dia as pessoas vêm para cá para sentar, descansar, tem muita sombra, né? Isso aqui é um patrimônio histórico de Porto Alegre. Então a gente precisa conservar. E se a Prefeitura fez alguma coisa, ótimo, vai ser muito bom. E é um benefício para nós mesmos. Eu achei, assim, super bem-vindo. Até porque é a gente que paga os impostos e a gente precisa ter um retorno disso. E esse retorno tem que ser, assim, além de ser bom, tem que ser agradável para todo mundo. E fazer bem para toda a população. A segunda-feira começou com mudança de tempo no Rio Grande do Sul. A temperatura sobe bastante e passa dos 30 graus em várias regiões. A formação de um ciclone extratropical pode provocar novos temporais no estado. A previsão é de chuva forte e rajadas de vento na Campanha e no Sul, com chance de queda de granizo e possíveis alagamentos. Nas outras áreas, o sol predomina. Em Porto Alegre, a tarde será ensolarada com temperatura variando entre 17 e 34 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima é de 14 e a máxima chega a 27. No Noroeste, em 3 de maio, os termômetros marcam entre 20 e 32 graus. Desde as últimas semanas, a CCR Via Sul intensifica o cronograma de obras nos quase 266 quilômetros concedidos da BR-386. No total, são 12 pontos da rodovia que recebem serviços de fresagem e recomposição, micro-revestimento asfáltico e reparos localizados. Aproximadamente 300 profissionais estão mobilizados. Nós ainda estamos na fase que é chamada de obras iniciais. Tem todo um conjunto de obras e entregas que a concessionária tem que fazer antes de começar a cobrança efetivamente. Obviamente, não só construir as praças, mas sinalização, limpeza da rodovia, um recapiamento básico nos lugares que mais são necessários e também os serviços de atendimento que foram entregues agora nos últimos dias. Atendimento de guincho, de ambulância e assim por diante. Isto tudo está acontecendo. E aí, tendo a entrega destas obras iniciais, é que efetivamente podem começar a acontecer as cobranças nas praças de pedágio. A previsão é que as cobranças nas praças de pedágio comecem entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Nós estamos em contato com a NTT e com a própria CCR, tratando do conselho que tem que ser instalado. Ou seja, as várias etapas, desde fevereiro desse ano, quando a empresa assumiu o contrato, nós estamos monitorando e algumas delas, obviamente, nos envolvendo um pouquinho mais, que são essas com os aspectos em que a sociedade vai fazer parte desse conselho, informações que a gente vai trazendo aqui para o conjunto do Vale do Taquari. Essas obras iniciais são para dar segurança de trafegabilidade na rodovia? Minimamente, obviamente, antes delas terem praças de pedágio e ter uma obra duplicada. Então, nós estamos falando de atendimento de ambulância, nós estamos falando de serviço de guincho, nós estamos falando de um número de 0800 para atendimento de pane na rodovia. Então, tudo isso tem a ver com segurança da rodovia. Além do mais, obras de sinalização, de limpeza da rodovia, de tapa-buraco, que isso dá conta também de uma melhor trafegabilidade. Um copo ou uma long neck de cerveja com os amigos? Uma taça de vinho no jantar. Dá para beber se o consumo for moderado? Faço, mas moderadamente agora, né? Tem que ser bem na mãe, não pode ser muito fugido daquela coisa boa, extrapolando, né? Eu não costumo beber, então, para mim, eu acho que isso é muito pessoal, assim, se tu gosta, né? Bebe, se não, mas sempre com moderação, né? Acho que tudo que é exagerado nunca é bom. O seu Severo, que é de Erechim, conta que ele e os 11 irmãos aprenderam a beber com moderação. Meu falecido pai tinha uma cantina, um porão, assim, que fazia o vinho. E na hora do meio-dia, então, pegava o litro, andava no porão, pegava o litro já da pipa, dois litros, para trazer na hora do almoço, todo mundo. E nós, piazada também, meia taça de vinho, não tomava, porque era vinho só da uva, feita, não tinha nada, mistura, né? A tradição da família virou um hábito, que o aposentado mantém até hoje, aos 88 anos de idade. Ele continua fazendo e estocando no fundo de casa o próprio vinho, e não abre mão da taça nas refeições. Ele acredita que isso reflete em uma vida sem doenças. Graças a Deus, nada, 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 nunca senti qualquer coisa de doença, como, de tudo, dormo bem de noite. Medicação? Nada. E... 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 E final do meio-dia, uma taça, uma taça e meia, de noite, uma a mais, não. Não pode pegar agora, não, vamos fazer uma festinha ali, vamos tomar um litro de vinho inteiro, assim, cheia a cara. Aí não vale, aí não passa, faz mal, né? Tu toma água de sobra, demais também faz mal. Então, tem que tomar uma quantia certa. Pois beber uma ou duas doses realmente protege contra algumas enfermidades. Mas o estudo da carga de doença global da Organização Mundial da Saúde em 195 países indica que o benefício da proteção não vale o risco, que é muito superior para outras centenas de doenças. Álcool protege em doses moderadas para algumas doenças, tipo doença, infarto miocárdio, diabetes, mas, por outro lado, causa danos, tanto da mortalidade e morbidade, para um grande leque de outras doenças e, em soma, infelizmente, para quem gosta de beber como eu, que o bebê é álcool, e que, em soma, a melhor quantidade de álcool para consumir em termos de saúde é zero. O recorte dos dados internacionais focado no consumo de álcool foi analisado e publicado no ano passado por uma série de pesquisadores, entre eles, um grupo de professores da URGS, como o epidemiologista Bruce Duncan. A dose zero é o que se deve recomendar, mas ele ressalta que a curva do risco aumenta mesmo quando o consumo deixa de ser moderado, principalmente para cânceres, doenças do fígado, cardíacas e respiratórias. A diferença entre tomar uma dose, um drink por dia, um long neck, um cálice de vinho é zero, é muito pequena, mas, na medida que vai tomando mais por dia, o risco vai aumentando. Uma outra coisa, eu recomendo, se não beber todos os dias da semana, que a garantia é que você não tem um problema com o álcool, então, no mínimo um dia por semana, não bebe. E toma pouco, não precisa tomar tanto. Agora, se a pessoa usa medicamentos, até o consumo moderado merece cuidados. Tem alguns medicamentos, em particular, que podem ter tanto a sua absorção intestinal prejudicada pelo álcool, como o seu metabolismo também prejudicado pelo álcool. O que há de se fazer é buscar informação, principalmente com o seu médico, com o seu profissional, sobre a interação do álcool com os fármacos, com os medicamentos em uso, e não uma busca genérica e informações inadequadas, como buscas em internet, por exemplo, sobre esse tipo de informação. e a cottage a writings interestos. E aí E aí E aí E aí